Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não está muito longe Ainda bem que trouxe analgésicos Mas claro, fica a ver Devagar Bem, pelo menos ainda tenho a minha dignidade Ainda bem que trouxe analgésicos Vou tentar por aqui Ah, que boa Assim já gosto Oh, merda, baixa, baixa Caraca, Zé, neidinho? Oh, agora é que ela se meteu em sorilhos Tenho de ir ter com ela Lá se vai a calção que paguei. Lá se vai a calção que pague. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos acabar com isso! Oh, man! Tem reforços! Já vi! Nadine, estás bem? Não quis de inventar as gás para a fogueira. Pois não, Fraser. Sim, sim, ouve. Não vamos chegar a lado nenhum com estes gás por todo lado. Anda! Não vamos chegar a lado nenhum com estes gás por todo lado. Não tem problema. Precisas de ajuda? Já está. Caminho mesmo. Ora cá está. Não tens de quê? Mentiste-me na cara. Eu não te menti. Eu só omiti a parte sobre o Sam. Incrível. Olha, o Asav já está em vantagem. Nós temos de nos despachar. Nós? Merda. Olha, eu... Diz de uma vez. Ok. Cartas na mesa. Eu preciso de ti. Pensasses nisso antes. E se queres a presa, tu precisas de mim. Olha, eu fiz a geneira. Ok? Isso é um pedido de desculpas. Se é o que precisas para te manteres concentrada, então, sim. Ouve, ambas temos algo a perder. Não é verdade? Para que fique claro, a minha prioridade é a presa. Não é o Sam Drake. E certamente não és tu. É justo. O que estás a fazer? Aseguraram que não somos seguidas. Ah! Não é uma ideia. Uau, o que foi aqui? Exatamente o que eu visto. Que raia que estou a fazer? Verdade. Raios me partam. Os reis conduziram o seu povo para estes túneis. O quê? Nós não encontramos a entrada, mas sim a porta das traseiras. Ok. Ok. Parece uma cisterna Bauri. Não quero saber se... Shhh. Ouviste aquilo? Agora ouvi. Menorem! Shhh. O que foi aqui? Seja o que for, está muito perto. Tchau! Oh, não! Calma, miúda. Calma. Oh, ei, ei, ei. Está tudo bem. Está presa. Mas não me parece estar ferida. Aquelas explosões que ouvimos devem ter feito isto colapsar. Calma, miúda. Está tudo bem. Desculpa, miúda. Nós vamos tirar-te aqui. Só mais um bocadinho. Espera, espera um minuto. Precisamos de descer. Mantenha-te calma. Estás a falar comigo ou com ela? Com as duas? Calma. Calma. Com calma. Ok. Pronto. Onde é que nos está a levar? Para onde quiser ir? Toma. Toma. Queres um pouco disto? Toma lá. Talma. Toma lá. Toma. 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 Toma lá. Toma. Toma. Tchau, tchau. Olha, eu... Eu não sou muito boa com pessoas. És uma parvalhona egoísta. Sim. Tens razão. Sou uma parvalhona egoísta. Já. É bom ouvir-te dizer. Bem, ouviste isto, pai? Sempre herdei alguma coisa tua. O que é que se passou com o teu pai? Ele era do tipo que não sabia quando desistir. O Ministério da Cultura ofereceu-se para financiar mais uma das suas expedições. Porque dessa vez ele tinha encontrado algo importante. Encontrava sempre coisas importantes. Mas o acampamento foi atacado por bandidos e... As autoridades encontraram-no semanas mais tarde. E esta coisa estúpida é tudo o que me resta dele. Lamento. Ele fez a escolha que quis. Então... Oh, Fraser... Tu não me tens. O que é que lhe deu? Está a investir, acho eu. Diz-me para parar e eu falo, elefantez. Olha para isto. Não admiro que estivesse tão perturbada. Olha, em relação ao Sam... Olha, eu percebo. Está bem? Também tenho de resolver as minhas merdas. Vamos esquecer este assunto, está bem? Combinado? Bem, mesmo que não façamos mais nada hoje, pelo menos reunimos uma família. Já, mas... Este elefante vai matar-te. Seria uma grande pena chegar tão longe em me ver aquilo e agora. Vá, eu trato desta. Oh, ok, obrigada. Chega um bocadinho para lá. Está bom. Agora, vira-te para ali e estenda a mão. O quê? É uma forma muito mais segura. Muito agradecida. Ah! Já lavei há algum tempo, mas os elefantes são mais pequenos do que um ombro. Deve estar habituada a ver as... Estão se aplicando. Estes três são elefantes indianos. Estes três são elefantes. Estes três são elefantes. Estes dois são elefantes. O Asaf foi simpático em deixar alguns mantimentos. E abastece se precisar. Boa ideia. Vai em cima. 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 Vá em cima. Mas os elefantes estão mais pequenos do que eu me lembro. Deves estar habituada a ver elefantes africanos. Estes são elefantes indianos. O Asá foi simpático em deixar alguns mantimentos. E abastece se precisar. Boa ideia. Vai em cima. Vai em cima. Pode ir. Pode ir. Pode ir. E aí, pelas escadas Estou a ver luz através da água Olá, Belur Não é todos os dias que se vê uma cidade completamente escondida E que há séculos que não é vista por ninguém A não ser o Asav A não ser o Asav E alguns dos seus homens E alguns dos seus homens Pronta? Tu conseguiste arruinar o momento Tens noção disso? Sim, estou pronta Como é que entra? Não sei Parece haver habitações pelo caminho Portanto, vamos subir Olha para isto É incrível Parece uma espécie de altar Parece que os reis sofreram bastante pelo seu povo Não estavam apenas a proteger a presa Os historiadores acreditavam que era um símbolo de força e supremacia Mas Eu acho que perceberam mal Que são estas coisas Então, eu peço E aí E aí E aí Eu não sei. Meu pai esteve aqui. Meu pai esteve aqui.